Você teve uma alta de expectativa em relação ao crescimento econômico desse ano e também você teve uma alta em relação a quanto vai ser a inflação desse ano. A gente tem aqui um resumo do que o relatório Fox mostrou para a gente, que o IPCA agora está previsto para 3,79 e estava previsto para 3,77 na última semana e para o próximo ano em 3,52. Por que você teve essa alta do IPCA? Você teve a divulgação do IPCA oficial na última semana, a inflação de alimentos está apertando, então deve ser mais difícil você controlar a inflação com esse cenário aí, que deve durar mais ou menos até abril, mais ou menos, já a inflação de alimentos, mas isso deve causar um impacto maior no acumulado do ano de 2024, então agora o mercado acredita que o IPCA deve fechar em 3,79. Lembrando que o teto da meta para esse ano é de 4,25%, a meta é de 3%, as bandas agora são de 1,25 para cima e 25 para baixo, então a meta é de 4,25%, então a presença está dentro da meta. Aí a gente tem a divulgação do PIB, a gente teve divulgações importantes na última semana, que é em relação a serviços, comércios, safras agrícolas, isso aí fez com que você expandisse aí a percepção do que será o PIB desse ano para o mercado financeiro. Isso aí sem contar com a surpresa, então, até porque os dados do relatório Focus, eles são capturados na sexta-feira, foi só segunda-feira que foi divulgado o IBC-BR, que veio bem acima do esperado, então com certeza a gente vai ter um aumento na projeção do PIB para os próximos anos, para as próximas semanas, agora o PIB previsto está para 1,8%, então a gente deve chegar cada vez mais próximo de 2%, já tem bancos importantes, outros analistas de mercado colocando projeções acima de 2%, divulgando aí abertamente, então não deve demorar muito para a gente chegar em uma projeção de 2% de crescimento econômico nesse ano, o que deve mostrar que a gente vai desacelerar em 2024 em relação a 2023, sim, mas a desaceleração vai ser bem menor do que aquela que estava sendo esperada. E o câmbio, você está tendo uma taxa de câmbio um pouco mais elevada essa semana, a gente sabe que o curto prazo define muito o que os agentes do mercado financeiro decidem em relação a câmbio, então a taxa esperada de 4,95 agora estava em 4,93, e a Selic, aí eu acho que é um dos mais importantes dados, você não teve nenhuma mudança, sendo que a gente está na semana de super quarta. O relatório Fox, ele também é utilizado pelos agentes do mercado financeiro para fazer pressão, para fazer pressão quando eles acreditam ser necessários. E quando você coloca a taxa em 9%, ou seja, não se altera essa taxa há meses, ele está falando basicamente o seguinte, eu estou acreditando que o ritmo de corte da Selic pelo Banco Central é o ideal mesmo, eu acho que não precisa forçar mais do que isso, então continuem cortando em meio ponto percentual a cada nova decisão aí de política monetária. Então, o mercado financeiro está dando sinal que está dando aval aí para o mercado financeiro, para o Copom continuar com a sua política de corte de juros sem alterações, Débora.